E aí galera, vocês andam de skate por quê? Eu gosto. Eu sou um repórter chato. É um esporte bem radical. Eu gostei da batata, obrigado. Por que você é chato, cara? Para de duas rumas. Fale pra câmera. Eu também quero ligar, tá censurando, só que a minha tem que ser assim. Fala tu. Diz oi. Aí tem uma baixa cabeça. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Carro, 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 carro. Caralho, o carro barado. O que é que eu estou quebrado? Ó, abriu pra fazer a curva. Só que tem uma baixa cabeça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Música 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 Música